Fala pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês como vocês podem ganhar dinheiro sem sair de casa utilizando de três ferramentas WhatsApp Facebook e Instagram mas antes de tudo eu não sei se você sabe tá rolando um treinamento aonde eu vou ensinar passo a passo como você pode ganhar até 2.500 por cento de lucro revendendo bonés é o acessório de moda mais vendido do Brasil e do mundo então não perca oportunidade se inscreva aqui embaixo a aula é totalmente gratuita e 100% online você consegue assistir de qualquer lugar só basta ter uma conexão de internet boa bom e é isso também que você vai precisar para ganhar dinheiro com essas três ferramentas como tá rolando esse treinamento então eu quero ensinar você a ganhar dinheiro através do Instagram Facebook e WhatsApp revendendo bonés aí para qualquer lugar do Brasil não importa aonde a pessoa esteja você consegue vender através dessas três ferramentas e a primeira coisa que você precisa entender como que funciona a mente humana na hora da pessoa efetuar uma compra ela efetua de duas formas ou através da razão ou através da emoção o cérebro ele é dividido em duas partes um lado fica a razão e outro lado emoção quando você compra pela razão você começa a questionar diversas coisas como o preço como o prazo como uma série de coisas você vai questionar porque você tá comprando e vendendo pela razão agora quando você vende pela emoção a pessoa ela simplesmente ela compra porque ela se apaixonou pela forma como você abordou ela se apaixonou pela forma como você se comportou ela se apaixonou pela pelo tipo de conversa isso pessoal faz com que você atinja ela esse lado emocional usando gatilhos mentais textos e scripts de alta persuasão eu criei para vocês três scripts aonde você vai conseguir já sair vendendo a partir de agora boné para qualquer pessoa do brasil e a primeira forma que você tem que fazer é abordar aquele seu vizinho que tem uma pizzaria abordar aquela hamburgueria que tem na rua abordar aquela pizzaria que tem na rua de cima abordar aquele time de futebol que você tanto gosta de ver ou até aquele seu amigo que gosta tanto de futebol e participa de um time então você vai conseguir vender boné para todo mundo pessoal boné é o acessório de moda que é usado desde uma criança quando ela acabou de nascer a mãe gosta de colocar um bonezinho o pai gosta de colocar um bonezinho para o molequinho já ficar daquele daquele jeito um idoso de 90 anos você vê muitos idosos de 90 anos usando boné então acessório de moda mais vendido no mundo é o boné e não existe forma melhor de você ganhar dinheiro sem sair de casa utilizando essas três ferramentas instagram facebook e o whatsapp revendendo bonés a primeira forma a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte não tem o dinheiro para investir numa primeira produção de boné não tem problema você pode vender o boné vender o bolé para depois com o dinheiro da própria pessoa você fabricar a produção e automaticamente você com a entrega quando o boné estiver pronto você vai receber fotos e vídeos da produção dele pronto você envia para ele a produção pronta e fala para ele olha fulano para você receber sua produção você precisa pagar a segunda parte da produção e o que ele vai fazer ele deposita a segunda parte e você automaticamente envia o boné para ele você não precisa de dinheiro para você iniciar o seu negócio de dentro da sua casa sem investir um único real você já sai ganhando dinheiro de cara de cara bom eu criei três scripts bem legais bem persuasivos que vai automaticamente fazer com que o seu cliente ele já tem aí uma afinidade com você eu criei um script então vamos lá vamos para a tela do computador que eu quero te mostrar esses scripts e porque que eu criei esse script dessa forma bom agora que a gente tá na tela do meu computador eu quero falar para vocês sobre esse primeiro script aqui esse primeiro script você vai conseguir abordar marcas de roupa lojas online de moda e que ainda não vendem bonés tá Olá tudo bem estou aqui visitando sua página no Instagram porque suas peças realmente são lindas e está chamando bastante a a atenção de todos que ver olha isso que legal gostaria de te dar os parabéns todo mundo que está começando uma loja ou tem uma loja online e que ainda não vende boné ou até que já venda bom né gosta de receber elogios elogio pessoal todo mundo gosta de receber elogio todos os dias imagine das pessoas que você menos espera você já simplesmente chegando dando os parabéns aí vamos seguir com esse script caso tenha interesse em desenvolver algum modelo de boné eu posso te ajudar nisso me chamo fulano e trabalho em uma das mais conceituadas fábricas de boné de São Paulo olha isso você tá oferecendo ajuda você tá recebendo ajuda você tá recebendo os parabéns ele elogio de uma pessoa desconhecida muito das vezes você não recebe elogio nem do seu parente mais próximo e você tá recebendo elogio você que que você faz automaticamente você se desarma aí de repente a pessoa além de te dar um elogio ainda te oferece uma ajuda para que você melhore ainda mais aquilo que você já se propõe a fazer aí depois que você depois você só vai se apresentar e falar o quanto você é bom naquilo que você se propôs a fazer pessoal esse script de vendas é matador e eu creio que muita gente vai conseguir vender muito com esse script de vendas bom se gostou deixa aí o resultado aí depois aqui nos comentários aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link para vocês fazerem o download desses textos que eu criei altamente persuasivo para que você já saia vendendo hoje e ganhando dinheiro sem sair de casa quem é que gosta de sair de casa para trabalhar com hora marcada salário fixo que mal dá para você sobreviver pegar trem lotado rara é péssimo 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 então aí vai a dica aí para você começar a ganhar dinheiro você que está desempregado você que está triste com o emprego que você tem não importa quer ganhar dinheiro sem sair de casa boné é o acessório de moda mais vendido no mundo e você pode vender para hamburgueria pizzaria time de futebol marcas country boné ele cabe em tudo em tudo em tudo em tudo barbearia pessoal é a sensação do momento vender boné para barbearia então não perca a chance de se aperfeiçoar e aprender o máximo possível aí nesse acessório de moda que vende muito bom então vamos lá para a tela do computador de novo que eu quero te mostrar um script de vendas que eu criei para lojas de moda country pessoal olha que bacana vamos lá aqui agora que a gente está na tela do computador eu quero te mostrar o script que eu criei para moda country bom dia amigo tudo bem meu nome é fulano e observei sua loja online que tem uns bonés caprichado aí mas não tem o seu compadre bora ter sua marca com um custo show trabalho com confecções de bonés personalizados em uma das fábricas mais top do brasil e seria massa fabricar os seus vamos fazer um orçamento conosco olha só aí agora eu utilizei da linguagem a forma como você fala e você se comunica com aquela loja online com a pessoa que tá do outro lado como uma loja country então ele tem uma forma de falar então eu levei esse texto esse texto de persuasão esse script para uma forma de falar que se pareça com o estilo que a pessoa tá acostumado a falar agora vamos para um terceiro script que eu criei para times de futebol vamos lá vamos para a tela do computador de novo vi em suas redes sociais que você tem um timinho de amigos que jogam os campeonatos imagina a torcida nas arquibancadas gritando o nome do time com seus bonés aí o cara vai começar a imaginar nossa imaginando a torcida gritando com os bonés totalmente totalmente personalizado não seria só um saboné camiseta uma série de acessórios que o time pode ter vamos lá de novo vamos fabricar e deixar a galera toda do time da torcida conhecidos tô aqui para fazer um orçamento e marcar esse gol com vocês olha isso você fez o cara sonhar e ainda levou o cara para um patamar aonde você está ajudando ele a marcar um gol bora agora o quarto script script para loja de multimarca esse ficou show eu quero ver qual a loja de multimarca que não vai querer comprar boné de você observei amigo que você tem a sua loja com várias marcas de boné são todos de qualidade e isso é muito bom eu trabalho na confecção de bonés de uma das fábricas mais top do brasil e isso vai de encontro com o perfil da sua loja o que acha de fazer conosco a sua marca própria e tem um ótimo retorno financeiro vamos fazer orçamento vamos fazer esse orçamento e realizar o seu sonho bom pessoal não sei se vocês sabem mas quase todas as lojas de multimarca o dono tem um sonho de ter uma marca ou se ele não tem o sonho de ter uma marca ele ele pensa na lucratividade que ele tendo uma marca própria poderia trazer para a loja dele porque ele sabe que uma parte muito grande do dinheiro dos produtos que ele vende vai para o dono da marca ou seja se ele conseguisse equacionar isso e levar praticamente que 100% do lucro para a loja dele automaticamente ele ganharia muito mais dinheiro bom se você gostou se inscreve no canal deixa o joinha comenta no vídeo para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis e lembre-se juntos somos muito mais fortes a peraí peraí não vai embora ainda não não se esqueça aqui no link aqui embaixo se inscreva para o treinamento aonde você vai aprender a ganhar até 2500 por cento nesse acessório de moda que mais se vende no mundo ok forte abraço e agora de novo juntos somos muito mais fortes E aí